As imagens mostram mais uma vez o bingo lotado, com pelo menos 60 apostadores. O registro foi feito pouco antes do local ser fechado pela polícia nesta quinta-feira. E esta foi a segunda vez em apenas uma semana. A estrutura do bingo é grande, com lanchonete, cadeiras personalizadas e várias mesas para jogos. Os materiais foram apreendidos e foi preciso carros e caminhões para transportá-los. Mais de 10 pessoas foram detidas, dentre elas o dono do estabelecimento, que não se conforma com o fechamento do local pela oitava vez. Eu só quero que o governo legalize para mim trabalhar tranquilo. Mas é porque na última vez o senhor falou que iria abrir novamente quando legalizasse. Não legalizaram ainda, mas o senhor abriu mesmo assim? É, sim. Por quê? É porque eu preciso trabalhar, de forma ilegal, mas estou trabalhando. Tem tantas coisas ilegais no país. E higiene foi o que a vigilância sanitária não encontrou no local. Apenas panelas sujas, lixos acumulados e alimentos mal conservados. E aqui em cima é onde funcionava a cozinha do bingo. O local chamou bastante a atenção da vigilância sanitária, pelas péssimas condições em que isso encontra. E por incrível que pareça, até rato foi encontrado por aqui. Encontramos ratos, baratas, alimentos deteriorados, total falta de higiene. Provavelmente a cozinha nunca foi limpa. Na semana passada, mostramos o estabelecimento sendo fechado e várias máquinas apreendidas. Na delegacia, encontramos com dona Maria, que havia prometido continuar frequentando o local, caso reabrisse. Dito e feito. Novamente, a mulher estava jogando. E mais uma vez, ficou revoltada com a ação da polícia. Nós sabemos que tem tanta irregularidade no país, chamado Brasil, e que as pessoas não viram ainda, tá? E que nem tanto, não é um bingo que está causando tanto tumulto no país. Me considero uma viciada e se abrir aonde eu souber, eu vou. E aquele que achar que eu não devo ir, que tem que me dar um tratamento. Porque infelizmente isso é um vício. E se não bastasse as péssimas condições em que o bingo funcionava, na parte de cima a situação era bem pior. No terraço, foram encontrados animais, que possivelmente sofriam maus tratos. A polícia ambiental foi acionada para averiguar o caso. E a partir de agora, o local onde funcionava o bingo será monitorado para não correr o risco de ser reaberto. Essa foi uma ação da polícia civil que convocou a prefeitura para esta ação, né? E de acordo com a polícia civil, vai ser uma ação diferenciada que vai monitorar para que ele não consiga reabrir.